Aleluia! E apagar as trilandades Que arrancar o amor do seu coração Fim de tarde Se debruça no portão Mais um dia aconteceu E o moço retornou mendigo A mãe depressa correu E abraçou o filho tão querido Tragam roupas e um anel Calcem logo os seus pés Milagres Vindo melhor do anel Tanta alegria em mim Não cabe O seu amor é tão forte Mais que o inferno e a morte São torrentes que arrebentam o chão Mais fácil secar os mares E apagar as trilandades Que arrancar o amor do seu coração Fim de tarde Está deserto O seu amor é tão forte O seu amor é tão forte Mais que o inferno e a morte São torrentes que arrebentam o chão Mais que o inferno e a morte Mais fácil secar os mares E apagar as trilandades Que arrancar o amor do seu coração Fim de tarde Fim de tarde Está deserto O portão Aleluia Oh glória a Deus Obrigada Jesus Obrigada meu Deus Obrigada